Depois de cumprimentar uma pessoa, geralmente perguntamos como ela está, com a expressão How are you? Nós sabemos que a conversa quase nunca termina aí. A pessoa pode nos perguntar também como nós estamos com as expressões What about you? Oh, and you? Ouça e repita. How are you? How's it going? What about you? And you? How are you? How are you? You? Obrigado.